Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV e para apresentá-lo aqui está o gaiteiro serrano cantor Edson Dutton Gauchada do Brasil, fãs e amigos dos Serranos, com a alegria de sempre, com a emoção de sempre um chimarrão bem cevado com a erva mate buena, essa erva que é buena até no nome estamos aqui cheios de emoção como disse, de alegria para trazer mais uma edição do nosso encontro de civismo encontro de gauchismo, encontro de amigos, encontro de cultura, o Encontro com os Serranos na TV um programa feito para a família brasileira, hoje teremos como sempre os Serranos abrindo o nosso programa primeiro bloco conosco, o segundo bloco as variedades, sempre tão caprichadas aí pela nossa produção e no momento nobre estarei conversando com esses talentosos colegas aqui, nossos vizinhos da capital tem o grupo sediado em Viamão, Grupo Rebeldia, esses dois colegas aqui representam o grupo que daqui a pouco estará conosco aí no momento nobre, além das empresas que nos apoiam localmente, as seguintes viabilizam o programa conosco são elas Olá pecuaristas do Brasil, em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal a mais premiada na raça Angus nas exposições de Santa Catarina trabalha com o melhor plantel dessa raça no Brasil aqui temos as melhores vacas e touros Angus que se constituem uma ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos na Brasil Florestal realizam-se constantes cruzamentos com animais vindos do exterior touros dessa cabanha é certeza de ótimos terneiros para qualquer rebanho contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios pelos telefones que estão em seu vídeo Brasil Florestal, a marca da genética senhoras e senhores produtores rurais já está à disposição de vocês, para irrigação de suas lavouras esse moderno inversor de frequência elétrica FRECON esse equipamento capta a energia solar e alimenta eletricamente a motores de até 450 CVs é indicado para o bombeamento de água dando ótimo rendimento nas lavouras com muita economia de energia elétrica adquiram o inversor FRECON na Inter Brasil acessem o site www.interbrasil.com.br ou liguem no telefone 61-3642-9200 chegar em casa e poder descansar viver a vida diferente com conforto e bem-estar o ideal para sua família aconchego noite e dia fazemos tudo com alegria é mais qualidade de vida você vai se encantar agora a boa música dos serranos pra vocês é o encontro com os serranos da TV vamos dessa maneira é o encontro com os serranos da TV enxucrava e manda de bombom de campom o fole e o tranco vão agulherados o bicho bombeia pronta cora volta o desierto galampa no sonho mamporriando con un madeira levanta entre os arendecos que alimpo rodeio de signas bonitas de intimidadura e a idea matura No trago de pôr a alma palpita Lata de doce no gode, chão batido Chucrismo curtido na arca do tempo Que fazem ver nadas de ansias perdidas Vem ensinar a vida no longo do vento Vem ensinar a alegria no longo da sabade Faz parte do mundo do homem campeiro Dança na altaneira dos fins de semana O gaúcho se arrima nos braços da China Em tutu casina com o trago de cana Basta estar no forno do nosso rio grande Pra ver que se expande esse hiel no gaúcho Essa porra verdade que não tem idade E a nossa identidade aguentando o repuxo A tabi doce no gode, chão batido Chucrismo curtido na arca do tempo Que fazem ver nadas de ansias perdidas Vem ensinar a vida no longo do vento Mais uma volteada, seu Estevão Guedes Serranhos A tabi doce no gode, chão batido Chucrismo curtido na arca do tempo Que fazem ver nadas de ansias perdidas Vem ensinar a vida no longo do vento Então vai se magnifique Mais uma vez já é um tempo Parece que ainda vejo pelos cantos do galpão O cachorro acompanheiro apossado de sabão Uma ninhada de gás e a resta do enxergão E a chaleira casco o venta cuspindo sobre o tição Lembra a tina de água escura, pro índio lavar as fuças Malaios cheios de milho, onde o galo escramuça No outro um canto violão, numa gaita soçando E o guás que a cantar a luz, seus amores recordando Vão se alegrando aí, o churrasco tá passando na brada E moçada, os serranos tão aqui com o seu programa pra todos vocês Saudade dos meus peleiros, da tarimba velha campeira Do guarda-fogo de angico, me aquecendo a noite inteira Da barrica de erva-mante, da passada cafeteira E das bampas de palhares, do pão de forma caseira E saudade estou sentindo da falta do meu galpão Como dói esta saudade, dos tempos que elas levam Espero um dia voltar ao pé do fogo de chão Entre veradeira e recuerdo, relembrar o meu galpão Olá amigos, para suas festas gaúchas Lembrem-se dos serranos, para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos Chamem-nos pelas redes sociais ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 ou pelo whats 9-9965-0181 Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD O lançamento duplo Renasce o Rio Grande Utilize-se da nossa loja virtual no site www.oserranos.com.br Ou ainda pelos telefones já falados e que estão em seu vídeo Estamos apresentando o programa Encontro com os Serranos na TV www.oserranos.com.br